Oi meu povo, não se encontro com a Aís, hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui pra comentar sobre o nosso casal preferido, né? O Biel que foi escoltado, é isso mesmo, foi levar a família da Thaís que voltou aí pra Salvador, né? Depois de curtir o aniversário da Pietra, o final de semana, eles voltaram, né? Pra sua rotina, e o Biel foi levar eles na volta, foi escoltado aí, né? Porque tinha uma ação, e vocês vão entender um pouquinho aí nesse vídeo. E a Thaís também hoje tem um compromisso, né? Então ela ia se arrumar, ajeitar o cabelo, e a que aproveitou, mostrou aí uma necessaire, uma das lembrancinhas aí no aniversário da Pietra, que realmente foi uma coleção aí de lembrancinhas lindas, e ela mostrou mais uma aí. Galera, é isso aí, espero que vocês gostem, assiste até o final, deixa aquele joinha. Se não é inscrito, aproveita, se inscreva, venha fazer parte dessa família que está crescendo a cada dia, bora pro vídeo. Tô sendo logo escoltado na marginal, vai, vai. Aí família, maior trânsito, mano. Polícia escoltando aqui uns caminhões do exército, velho. E eu, que sou um cara de muita sorte, lógico. Se eu estivesse ali na frente, ó, eu já tava lá em casa. Mas desde o comecinho da marginal, voltando do aeroporto de Guarulhos, ó, peguei essa escolta aqui, cara. Que sorte, vou te falar, viu? Olha lá, ó. E o povo na maior pressa, ó. E ele só, reduz, reduz. Olha, os caras travando tudo, ó. Olha lá, ó, que bizarro, velho. E eu tenho que pegar a raposa lá na frente. Tô ferrado. Acabaram-se as comemorações, família. Festa agora só com dois anos. Como assim? Como que a gente vai viver sem o ex-versário da Pietra? Bom dia, tem um sol, gente. Obrigado, Deus. Bom dia. Segunda-feira, vamos começar a semana com o pé direito, né? Com muita fé. Cada um com o seu propósito. Eu tenho os meus, vocês tenho os de vocês. A galera da Bahia acabou de partir, né? E a gente continua. Agora vamos começar a limpar a casa do zero, né? Porque, menina, olha. O cabelo eu vou fazer mais tarde. Hoje eu tenho um compromisso à noite. Então, vou fazer meu cabelo mais tarde, vou fazer a minha unha. Pietra tá dormindo. Ô, gente, olha só. Tô achando muito criativo que vocês estão pegando a coisinha do convite de Pietra, a lembrancinha. Aí cada um fez o que quis, né? Uns colocou no escritório, outros colocou no quarto. Mas a blogueira... Só pra dar um bom dia. Apenas isso. Cafézinho, papo, todo mundo tá... Ai, Lua, não te aguenta. Gente, hoje eu vou ter um compromisso. Eu não sei o que eu vou usar. E não sei o que eu vou usar, de verdade. Bem, não sei se eu vou de vestido, se eu não vou. Não sei se mais tarde vai fazer isso. Enfim, mais tarde eu organizo isso. Tô aqui organizando os B.O. Porque a casa tá assim, ó. Ui! Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, as lembranças do aniversário de Pietra. Uma das foram essas necessaires, ó. Olha que linda. Elas vêm com brasão, né? E aí eu vou abrir pra vocês aqui, ó. Só sobraram duas pra mim, acreditam nisso? Fiquei com duas. Uma pra mim e uma papietra. Ó, olha que linda. Olha que linda. E aí veio toda na paleta de cores da festa. Eu tô apaixonada. Pra mim, isso aqui é um espetáculo. E isso aqui é da Viva Criações. Eles criam várias lembrancinhas, né? De acordo com o que você escolhe, o que a mãe quer. E aí eles têm bolsas grandes, bolsas menores. Assim, necessaires. E aí quando ela me mandou o catálogo, essa aqui foi a que eu escolhi. Porque eu achei muito fofo e delicado esse modelo. E a criação, ela faz na hora, tá, gente? Ela vai mandando vários modelos. De acordo, assim, com o tema, ela vai fazendo... Tá vendo esse desenho aqui? Ela cria na hora e aí fala, tá, tá, vê se você gostou. E aí a gente chegou nesses tons aqui, ó. Que foi a paleta de cores. E eu achei muito linda. Adoraria ganhar isso como lembrança. Espero que vocês tenham gostado também, tá? Pros meus convidados. Vocês, né? Vocês que foram. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu fui com muito carinho. E fui lá da Viva Criações. Então, pega a dica aí pra fazer o aniversário dos tototinhos de vocês.